Em um ambiente agradável e muito seguro, que é o Clube do Tiro, está sendo realizada a primeira edição do famoso Campeonato Sul-Americano, onde envolve mais de 800 competidores, sendo eles de todo o Brasil e do exterior também. Os participantes desfrutam de um espaço totalmente seguro e organizado. Aqui a gente tem divisões por idades, divisões por tipo de arma e divisão por qualificação do atirador em provas anteriores. Então a gente tem nível internacional, que são atiradores já mais experientes, que já tiveram desempenho acima da média em provas anteriores, nos últimos dois anos. E temos atiradores que estão iniciando agora. Então eles são divididos por categorias, para que todo mundo concorra dentro da categoria equivalente à habilidade que ele já tem. O que é necessário para fazer parte ou do Clube do Tiro ou do campeonato que está sendo realizado hoje? Na verdade, o primeiro passo é a pessoa querer ter afinidade com o esporte. Não basta a pessoa, eu quero andar armado, não é isso. A gente visa aqui uma prática desportiva. Então os requisitos basicamente são idoneidade moral, que é uma coisa que a gente faz em uma pesquisa social na cidade onde a pessoa reside. É questão criminal, a gente exige todas as certidões criminais isentas. E a pessoa precisa frequentar o clube antes de pleitear uma filiação, porque às vezes não é até o que ela achava que fosse o esporte. Então é um conjunto de coisas para se tornar atirador. Uma vez se tornar atirador, que é regulamentado, fiscalizado e credenciado pelo exército brasileiro, a pessoa se habilita a participar dos campeonatos, participar de provas estaduais, provas locais, que a gente faz sempre aqui, e provas como essa de nível internacional. E o clube, é bom ressaltar que o clube tem praticamente duas provas nacionais todo mês realizadas em Jatai. Esse é um evento internacional, mas todo mês tem prova nacional aqui. São quantos participantes e você tem um favorito? Favorito? A gente tem os atiradores mais experientes, que já participam há mais tempo. Mas tiro é uma coisa de dia, então não tem como você falar se é aquele atirador ou outro. Então, se o cara está num dia bom, ele vai ter um desempenho melhor. Se ele estiver num dia ruim, nem tanto. É uma mudança muito grande no tiro esportivo no estádio de Goiás, porque é o primeiro evento internacional que o estado recebe. E receber ele em Jatai foi uma luta grande aqui do nosso, aqui do pessoal do clube. O clube está com seis meses só inaugurado aqui nessa área. E a escolha de um clube para sediar uma prova nacional, ela já é muito difícil, porque o clube tem que cumprir um monte de exigências da confederação. E para uma prova internacional são mais exigências ainda. Então, receber isso aqui é uma prova, é um atestado que a gente tem capacidade técnica de receber e fazer um evento à altura que uma competição internacional exige. Vários participantes vieram disputar o campeonato e aproveitar de um final de semana com bastante emoção. Realmente, muitos anos atrás, o meu avô tinha tendência de dar para todos os netinhos dele com seis anos um arma de fogo, um 22 long rifle, para matar pardalos na fazenda. Então, realmente, eu comecei a tirar com arma de fogo 75 anos atrás. Quais títulos que você já ganhou nessa sua trajetória? Vários. Primeiros lugares com arma, com luneta e arma aberta, com mira aberta. Sempre arma curta, tirando do ar comprimido, que é até 33 metros, ou small board, que é prova até 100 metros, e big board é uma prova que vai até 200 metros. Como é para você, depois de tantos anos de prática, estar participando desse campeonato Porque eu, basicamente, participo contra eu mesmo. Então, eu tento fazer mais ou menos a mesma posição da prova anterior. Uma competição de alto nível, tanto nacional e internacional, com pessoas de todas as idades e de várias categorias. A gente já tem alguma experiência, né? A gente já participou de vários campeonatos, então, é mais um. Mas, com certeza, é um belo stand. Eu acho que é um ganho para o tiro do Brasil, pelo que eu estou sentindo. É o primeiro dia, mas eu acho que vai ser um sucesso, porque é um stand muito bem projetado, muito bem construído, que vai oferecer, penso que vai oferecer aos atiradores as melhores condições para alcançar altos índices. O que você está achando do nível dos outros competidores? É, veja bem, aqui nós temos atiradores de elevado nível, de diversos estados. Eu já pude cumprimentá-los aí. Eu acho que vai ser uma competição de alto nível.